Olá pessoal da internet, eu sou o Dilma. Eu sou o Felipe. Nós somos adultos da Força Nazarena. E hoje nós temos a honra de estar aqui com o Banco de Cultura. Serba do Senhor. Cungida, fez História do Brasil aí. É uma alegria grande, tá? Amigos, homens, cores. Nós temos compositores, grandes compositores e nove dias hoje nós estaremos gravando no ano próximo. Pela fé, né? Mas nós temos acompanhado a carreira do Caso de Deus e o nome da Deus. E nós temos que fazer sempre um instrumento que também tem que fazer o sábado através da música e da cor estrela, né? Amém! Por favor, essa função pra vocês é muito bom. Eu gostei de ligar com isso. Vamos caminhar. Com certeza estamos aí. Amém! Com certeza tem seu exemplo pra nós que estão chegando agora na área da moção, da autoridade, coisa linda. E essa função é a lei de Deus. Com certeza. Vamos abrir o nosso casinho, a nossa vida e a nossa vida. Vale a pena? Ser fiel. E vale a pena? Ser fiel. Vale a pena 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 ser fiel. E você é a prova disso? Nesta mensagem? Vale. Amém. Obrigado.